Sucesso do DVD do boyzinho, o rei da bregadeira, Calvino e Guarulhos! Din Din Bom Bom, Din Din Bom Bom, empinando, empinando, empinando o meu som Din Din Bom Bom, Din Din Bom Bom, empinando, empinando o barulho do meu som Vem fazer a dança, que é diferente, que é envolvente Que o povo gosta, todo mundo arrocha, esse barulhinho, você vai dançar, assim com o vozinho Din Din Bom Bom, Din Din Bom Bom, empinando, empinando, empinando o meu som Din Din Bom Bom, Din Din Bom Bom, empinando, empinando o barulho do meu som O Din Din Bom Bom, você faz o quadrado, depois empina, 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 empina Din Din Bom Bom, Din Din Bom Bom, empinando, empinando o barulho do meu som Ei, balancinho gostoso! Chá, 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 chá Em nome de Bezer Produções, a produtora do sucesso Vem clipe novo aí, viu? Vem fazer a dança, que é diferente, que é envolvente Que o povo gosta, todo mundo arrocha, esse barulhinho, você vai dançar, assim com o vozinho Din Din Bom Bom, Din Din Bom Bom, empinando, empinando, empinando o meu som Din Din Bom Bom, Din Din Bom Bom, empinando, empinando o barulho do meu som Din 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 Bom Bom, Din Din Bom Bom, empinando, empinando o meu som Din Din Bom Bom, Din Din Bom Bom, empinando, empinando o barulho do meu som Já aprendeu a coreografia? Só é fazer o quadradinho, no ritmo desse barulhinho aqui, ó, ó Vem comigo assim, ó Din Din Bom Bom, Din Din Bom Bom, empinando, empinando o meu som Din Din Bom Bom, Din Din Bom Bom, empinando, empinando o barulho do meu som Sucesso, coisa gostosa Empinando, empinando, empinando no meu som Empinando, empinando no baile do meu som Eu digo